Veja uma live stream aqui, e desta vez estamos aqui para um giveaway de V-Bucks Já agora, obrigadão ao Tiago, foi ele que os comprou Para eu fazer um giveaway na minha live, por isso obrigadão, mano Por isso se há, bora siga, mano, eu vou começar a fazer aqui Cala a boca, cala a boca, madafucka, sério, cala a boca Bora, siga, vou começar a editar isto, né Vou editar, editar, está aqui Descrição, regras para participar no giveaway de V-Bucks Bora lá, tudo a deixar aqui, likes, oh mano, siga Dois comentários, first, zplayers, boas, mano First, bora lá, siga, manos Tudo aquilo, a deixar aqui, likes, oh, uma avalia Não posso, mano, não posso avaliar hoje Vou fazer live de divulgação de canais mais logo Por isso, deixa aí o teu sub e ativa as notificações para não perderes isso também Hoje vai ser só giveaway mesmo de V-Bucks Vou pôr as regras Bora lá, manos Quando eu chegar às 10 pessoas a ver Vou sortear o primeiro código E já, manos, siga E depois chegando Eu vou pôr aqui os comentários Boas aí, quem está aí Obrigadão por estarem aí também Vou pôr assim Oi, quem mais este dia lembra-te de mim? Man, olha o Sir David Can you give me V-Bucks? I'm gonna do a giveaway, Saga Junior, anyway Espera aí, tem calma Bora lá, siga Olha, o Sir David já ou não me vejo aqui nas lives Já está útil, meu Bora lá, 10 pessoas Quando chegarmos às 10 pessoas a ver Vou fazer o primeiro giveaway de 2800 V-Bucks Por isso, bora lá Tudo a deixar aqui o likezão A subscrever-se no canal A ativar o sininho E partilhar com os vossos amigos Obrigado, Tiago, por partilhares E mesmo agora Ganda lives Ganda thumbnail E já Pronto, o Nightbot já é amigo chupajelo E amigo chupajelo Olha quem é o chupajelo Ah, tô útil Boa estreia, Alpha Bora, mano Vocês estão a vazar assim Não conseguimos fazer o giveaway Come on Bora Combida pra aí Acho que sim, não tenho a certeza Não, não tô Tá bem Quando é o giveaway Quando eu chegar às 10 pessoas Por isso é Siga a partilhar, manos Eu não vou fazer o giveaway Jesus Manos, os códigos são meus Eu dei ao gamers Para ele fazer o canal dele, ok? Por isso Obrigadão 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 Obrigado Olha aí o som do live, abaixo Já atirei, já atirei Puta, olha, eu vou pôr Olha, eu vou pôr aqui o teu canal no meu todo móvel Para eu editar a descrição e o título e tudo Porque o título tá uma bosta Estás bem? Ah, és amiga do chupajelo Ah, ok Pensava que era o chupajelo Puta, entra aqui, Zé Não tenho coisa no comando, Zé Já te convidei Tá bem, vou entrar Entra aí o que? Pronto 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 Já fiz o... a descrição Siga Entra aí, puta Vejam aí a descrição se vocês quiserem... pedir alguma coisa, né? Quiserem não Eles têm que fazer isso, meu Meio Só tenho que fazer isso Claro Ok Eu não, uma luna Digam aí quem curte esta dança É ué, aham É muita fiz, puta Eu curto Ai, ai Tá Curto o vé Mano, vou compartilhar a tua live para chegares aos 1000 subs Podes divulgar ao meu canal Queria chegar aos 500 Eu vou tudo bem contigo Já Tô fixe E contigo Bora lá malta 5... 10 pessoas e eu sorteio o primeiro código Olha, oh Tiago Vou te mandar uma coisa privada no Messenger, tá bem? Uhum Olha, o Google... olha, é o número 59 59, já tá aqui 9 Bora lá manos, 10 pessoas e eu sorteio o primeiro código, siga lá Bora lá manos, siga deixar o posto mega like, vão partilhar a like para o MonogamerCD Cheatinho Cheatinho Dá a mim, nem dinheiro eu tenho para... pelos... oh Dardy Já sabes mano, para participar tá já aí, tá aí o... tudo o que tá... tá tudo na descrição, por isso ler a descrição só para... depois passa para o meu canal Eu, eu já sou sub no canal, mas pronto Não consigo dizer nada hoje, esquece lá isso Bora lá, 7 pessoas, bora Mais 3 pessoas e já tá manos, bora, siga 3 pessoas, sei lá Eu já fiz isso, já tá Diz a eles para participar... Diz a eles para participar o sorteio... olha, diz a eles... olha, diz a eles... Vai escrever aí num papel os nomes deles ou no sorteio de nomes no aplicativo e para participar tem que ser meus inscritos, meu E vocês também tem a ideia de passar aí no canal... comenta puto, porque eles se calhar não conseguem ver o teu canal, tipo... Bora lá tudo a subscrever no canal do mano, o Thiago, que foi ele que... basicamente patrocinou o canal com os V-Bucks Mas pronto, siga lá, mans Mais um inscrito, obrigado aos chocopitos, gamer Aí é, 7 pessoas e agora somos 5 Bora lá, mans Siga tudo a deixar aquele... passem no meu canal, por favor Olha aí, oh ser David, não faças assim tanta divulgação, meu Minha mensagem 6 pessoas, bora mans Olha, já vou morrer, pronto, não estava atento Puto, eu vi-te puto Não estava atento, olha e vai-te matar o gajo Ai, desculpa, 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 desculpa Ai, filha da puta Ai, o que dizer Queres que eu jogue com vocês, Fortnite? Eu vou fazer uma live futura A jogar com subs, está bem, mans Por isso, ativai o sininho para nunca perderes Aí era bem, era bem Acertaste o cabrão? Acertei Se calhar tinhas shield Não, 10 likes, puto 10 likes, bora lá, mans Tudo a deixar aquele likezão aí, compartilhar a live Fazer aí as regras Como é que se chama o aplicativo? Sorteio de nomes Já vou ver os comments, malta Tenham calma É na Play Store, não é? Sorteio de nomes Sorteio... De nomes, está aqui Qual é o primeiro, é o quê? É o primeiro Vou começar aí a instalar O aplicativo E eu já Boas Charlie Vlog Bora lá tudo a deixar aquele likezão Bora lá galera, isso mesmo Eu tenho 2 wins É bem mano, tipo Trabalha nisso e consegues mais Eu também tenho poucas olha No total tenho 7 Já, no total tenho 7 Boas aí, fechar o livro logo Quem quiser participar... Ai esqueci-me de uma coisa também Quem quiser participar Escreva... Espera aí, eu vou pôr isto Quem... 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 Quero participar... Quem... Quiser... Participar... Diga... Dois pontos... Hashtag... Quero... Parti... É melhor pôr isto... Pôr isto... Vê o título que eu puxo Veja o título que eu puxo Se vocês vão se inscrever no meu canal, por favor Veja o título, coto Dois códigos, já Está melhor, diz? Isto mesmo, tudo a deixar aquele likezão e... Coto, ora, vamos para as casas para serem um sito calmo e tudo Eu também tenho bora depois vou pôr os vossos nomes aí por isso fiquem aí na live porque quando chegarmos já as 10 pessoas tipo eu vou começar a pronto os vossos vocês o puto não tem sete pessoas a ver a live isso 11 likes o andré está me ligado olha não é flamengo não é flamengo para em alta E agora não copiei a mensagem de novo, a sério. Não foi mal, caralho. Fica tranquilo a ver a puta da live, eu também não estou sem para fazer isso, meu. Tenha calma. E agora não tenho bateria na puta do comando, agora está fixo. O comando não carrega. Bora lá mano, todos quem quiser participar no sorteio, metam a hashtag quero participar ou a hashtag participa, ok manos? Vou pôr os nomes de vocês, trai alfa. Vai, metam todos, hashtag quero participar todos. Bota, bota. São dois códigos de 2800 bbugs, ok manos? E agora siga. Eu tive hoje os códigos e dei ao mano gamer, e o mano gamer disse, eu disse, fica para ti. E o gamer disse, não, não, você tem os meus inscritos, está bem, pronto, se é que me quiseres. Os códigos de santeiros, esta que decides. Por isso, olha, bota. Bora lá manos, tudo é deixar aquele like zoom. Trai alfa, já está. Depois, daddy squarepants. Chega aí a deixar aquele hashtag que eu mandei vos deixar, para ver quem é que quero. Tem minichens? Make a warrior, não, não tenho. Faz já os 15 likes, não posso só dar, tem de ser mesmo as 10 pessoas. Isso é fácil, come on, 10 pessoas. E as pessoas estão a dizer, faz sempre, faz sempre, dá o bloco. Porque as pessoas, nós dizemos, é as 15, as 10 pessoas, é as 10 pessoas, mano. Não é os likes nenhum. Chocapitos, Chocapitos. Gamer. Já temos 3 pessoas que querem participar no giveaway. Agora, o Warian quer, Warian Gamer, 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 PTA. Já o que eu quero, Herb, joga. O Super Angel quer, o Chocapitos do Lidl quer. Warior, o Warior quer. Foda-se onde é o teu bicho. Oé? 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 Foi. Está legal. Está bem, cara. Oh! Estão 벊ados. São quase quantos de recession. É só, sim, atenção! Bora lá manos, quem quiser participar aí, siga manos, deixem aquela, martin04, oh puto queres mais, jogo na PSC, bem que também jogo na PS, mas já não vou lá a quilhões, um mês para aí. Boas Francisco, eu leio dos comens, foda-me mas é, foda-se, olha a zona, boas Francisco, eu leio dos comens, caralho, tá bem, foda-se este gajo, boas, boas Francisco, até que é de spamar, puto, Francisco, não spames, não spame aí pessoal, olha, e é como é de sepachar, puto, o chupas ele não quer participar, ok, então tiro, eu já, eu não puxo, quem quiser participar já sabe, digam aí, hashtag, O David mandou uma, quem é este gajo, vou aceitar e aceitar, siga, estávamos nas nove pessoas e o pessoal andava a usar, come on, pessoal não vazem, puto, quanto mais vocês vazem vamos ficar aqui todo o dia, Olha, esquece, eu vou sair do grupo, meu, tu não estás a concentrar na filha aqui da puta da jovem, ok, tá bem, eu já te aceitei, mano, pega a fucking das chiles, caralho, puta se, opa, mano, o Francisco te disse, o David sou eu, que desilusão, nem me conheces, Eu já, eu já, eu já, eu já, eu já, já te vi aqui nas lives, mas, é muita pessoa para eu me lembrar, estás a ver, e tipo, esquece lá isso, mano, Eu acho que já joguei contigo, não sei, eu não sei, mas acho que foi contigo que eu joguei CS, não sei, acho que foi contigo que eu joguei CS, não sei, acho que foi contigo que joguei CS, no Malark CS, E tá aí, a Dizze tem CS e gosta dos inscritos, eu amo os meus inscritos, queres tu, olha, não se copa, acertei-te, não se copa, meu, haha, CS go ou não? Temos que passar, puto, apó, olha, save, foda-se, acha que foi contigo, tu não quiseste passar, foda-se, eu não sei, puto, diz-me aí alguma live que tu tiveste, para eu, tipo, Tá calado, a grande filha da foda, é, joga, mas é, estou a jogar, mas tu não dizes também para participar, eu sei se subscrever no meu canal, meu, puto, Então já põe eles aí, para participar, posso entrar no vosso grupo, mas eles também não me ajudam, né? Ai, equipe, calma, aaaah, caralho, já estou mal a lembrar, Zé, show, Já jogamos lá no server da OP, né? Foda-se, vou embora Diz, caralho Oh meu, mas tu não dizes para ele se subscrever no meu canal, meu? Mas ninguém quer participar, eu já disse Não, os gays não quiseram participar, tu meteste quem? Estão lá no sorteio de nomes Eu já não me apareço aí a Dottil Ah, caralho, mano Força-se Tem aqui gente! Pois! Olha a safe Matei Porra Estou muito bem longe da puta da safe Eu já dei suba, olha, o Dottil já deu suba ao teu canal Quem quiser participar só diga aí nos comentes Nos comentes da live, né? Eu disse, oh! Nos dois canais Obrigado a Dottil Obrigado a Dottil Obrigadão E a outra tábua é da longe também Ah, pás Temos de vazar, meu Eu já estou a 72 Não me mandaram no Scoop assim, oh Bom Mas para vocês participarem no sorteio, vocês têm que ser inscritos do CVPTA, que sou eu Que sou o Mother aí na live, já comentei aí, obrigado e tudo Oh, está aí gente da frente Vocês têm que se inscrever no meu canal e no Gamer E ativou-se Ai o quê? Oh puta, está quieto! É, está quieto Não podes parar, não esperas, não esperas Só te digo não, não deu esperas É... Ah, pronto E este levou-me para toda uma saipada Mas não levei Porque eu sou pro Porque as falharam Ah, foda-se Anda filha da puta Para é só cabrão Quem é que está aí a mandar tiros por trás, pá? Foi eu, meu Está onde os outros... O outro estava a disparar Está a disparar para ti Está ali, olha Quase que me acertou Ah, já está ali Já me fodeu O motor na AD Motor na AD Não posso Já sou inscrito dos APTA, olha Vês? Quem é que diz isso? O... 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 Obrigadão Olha, já lhe tirei o descodo todo, meu É só matares Levou um headshot, meu Que nem foi bom Mas eu tirei-lhe a parte dele Tens que idade, gamer Eu tenho o 13, meu Também sou soube do Thiago, olha Vês? Está aí Zé, olha o outro O outro... Oh... Verda puta Foi ele que ativou os piques ou foste tu? Matou Ah, tá bom Posso olhar com vocês no grupo Choca pitch, desculpa aí, mano Mas não me podes hoje PAAA! Tem de ser para o outro lado Matei o outro desvido Desculpa aí, mano Olha, tens medikit Ai, olha a save Puta Ai Jesus Tá muito carinho Pois está Agora fodeu-me mesmo Foda-se Pasa daí Ah, pelo menos está devagarinho, né? Ah, foda-se Bora lá, manos Quem quiser participar aí Que diga esta que quer participar E eu ponho-vos aí no sorteio de novo Vamos E vocês têm de ficar aqui na live Para ver se vocês ganharam Mas cuidado com vocês no grupo Não vai dar, eu já que eu peguei Desculpa aí, puto Yeah Eu já disse isso Oi, chupa gelo Ainda está aqui o chupa gelo, foda-se Tens bandages, já é bom Tenho 10 10? Puta Anda puto Anda Põe a sua gaja de merda Sou puta Sou gorda 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 O homem diz que ela é gorda Mas tu também és um Cinco pessoas Come on, pessoal A sério Estávamos Também eu Estávamos mesmo Se quiseres jogar Se quiseres jogar Se quiseres jogar contigo Não vou a tiago Sim ou não O Treyalfa disse O Treyalfa disse que eu queria participar Não sei, eu já pus. Então não tira-o, porque ele tirou o sub no meu canal. Ele disse que de outra vez, quando eu estressei do grupo. Eu disse que era para trollar e ele tirou o sub no meu canal, por isso tirou. Tra-Alpha, tens de ver se tu estás sub do Thiago, porque tipo, já. Claro que ele vai dizer. Ah, eu estou, eu estou. Mas ele não está nada, por que tu te dizer. Mas já dei de novo. Queres que o Tiri volte a meter? Diz ele. Queres o Thiago? Eu quero participar. Viste, subiu agora. Estás a ver? Subiu agora, subiu agora. Estás a ver? Oh Nuno, tu vai participar? É, hashtag quero participar. Hashtag quero participar, quem quiser participar aí. Bora, hashtag quero participar. E eu ponho-vos aqui na minha lista de nomes. Oh Nuno, se quiseres participar, tens de subscrever no meu canal, que sou eu. Lê as regras, está aí na descrição, bora. O Nightbot já está, já pus. Oh Nuno, eu disse, eu tens de subscrever no canal do ZBP, que sou eu. E ativar os sininhos dos dois canais. E é dos dois canais. Porque vai ter mais giveaway. Hashtag quero participar, o Nuno. Obrigado Nuno. Quero participar. Meta o Treyafo, o Treyafo a meter o sub no seu canal outra vez. Nuno. Oh Treyafo aquela merdeira para outro lado, tem calma. Não, não preciso tirar sub, nem amigo, nem nada, putz. Ficaste bem à toa, não tem calma. Silva e Tiago. Eu não quero participar, porque eu deixo os códigos e vou participar eu. Já tá. Já os pus. 7 pessoas que querem participar, siga lá. 10 pessoas eu sorteio o código, siga. Rapaz! Oh, grande kill que eu achas. Ah, não vou tirar a testa. Pois posso participar. É a piranha. É a piranha. É a piranha. É a piranha. Só tens de pôr esta carte participar e fazer as regras aí em baixo. E já estás Nuno. Que voe. Por isso já. Olha, o Nuno, o Nuno, o Treyafo, tiraram o sub, por isso. Tira o Nuno, acho que foi o Nuno, por isso. Tira o Nuno para subscrever ou tiramos tudo. Não, tens de subscrever no meu canal se não tiramos, olha. O Treyalfa disse. Alexandre, como se participa? Alexandre, faz aí as, está aí as regras na descrição. Quero participar. Tá bem, piranha. Lá o Treyalfa. Não tirei nada. Estou na live nem isso. Piranha. Mas, oh Nuno. Para te subscrever no canal, para participar no sorteio, tens, Teste subscrever no meu canal, no meu canal, no canal ZBP e no canal do Gamer. Ativar os sininhos dos dois. Não está na descrição. Oh sério? Eita mano. Está sim. Não está nada na descrição. Como assim? Como assim pá? Dêem refresh na live, a ver. Nem diz. Diz. A primeira que voei as pessoas a ver segundo código, às 20 pessoas. A ver, subscrevam no meu canal e do ZBP. Tiago, ativar, atirar. Tu dizes atirar o sininho e deixar o likezão. Atirar, sério? Estar na live para ser... O que? Foi o autocorretor. Já sabes como é que é. Estou aqui sobre o Tiago. O Piranha já é o meu seu ato. Olha a descrição saiu puto. Não, não saiu. Está aqui meu. Estou sobre o Tiago. Estou nos dois. Vou ver malta. Se vocês subscreveram. Se vocês não subscreveram. Yeah, subscreveram. Muito obrigado malta. Olha a descrição coisou. Oh puto, esquece lá. Não posso jogar assim puto. Tipo. Foda-se a sério irmão. Espera aí malta. Desculpem aí puto. Vou pôr aí mas... Yeah. Não sei o que é que se passou mas... A descrição tirou. Tipo. Desapareceu assim de nada. Fala o caralho. Não está nada na descrição. Eu não tenho. Eu vou... Manos. Desculpem aí. Desculpem aí. Eu vou pôr aqui. Oh meu, estás indo para onde, Zé? Aqui. Oh puto. Tu marcaste aqui. Eu deficiente. Oh puto. Puta que tu pariu. Eu parei aqui. Tu não estás concentrado no fucking do jogo, meu. Olha. Eu vou sair do grupo, meu. Se é para jogar assim não tem piada. Tu também fazes os desafios e o caralho, meu. Isso também é Zé. E eu fico no grupo. O que é? Eu nunca fiz desafios contigo, meu. Nunca. Estava. Estava a falar o que é puto. Estavas a fazer as missões no outro dia. Estavas a fazer as missões no outro dia. Estava. Estava. E eu disse, bora jogar, bora jogar como quiseste. Está, mas é com tua prima se calhar. Contigo não. Na boa piranha. Obrigadão aí. Vejam as regras para entrar no giveaway. Oh. Nightbot. Eu já sou dois pergunta. Um vídeo aí para o grupo da play para jogar nos três. Não. Não jogámos hoje com os inscritos. Só amanhã. Só amanhã. Amanhã já. Hoje não pode. Hoje é seu live de sorteio, não é nada. E aqui chila com o people. Com o people. Com o people. E aqui chila com o people. Yo. Já sou dois. Dois sub. Não vou. Eu já vou por aí. Vou me concentrar. Está bem, manos? Obrigado aí a pessoa. Sete pessoas. Estávamos nove e depois dez outra vez. Vocês estão a sair. Assim não tem piada. Tiago. Diz aí piranha. Diz piranha. Malta. Para quem ainda não sabe. Eu dei os códigos. Eu tinha. Tinha mais códigos. 2.800 moedas. E eu dei ao gamer. E ainda tenho mais os dois códigos a sortear. Por isso tem calma, malta. Depois é de fazer a outra live. Com os dois códigos de 1.000 bbugs. E eu dei os dois códigos ao gamer. 2.800 moedas, manos. O gamer diz. Ou eu disse ao gamer. Fiquem com ele que compre skins e tudo. E o gamer diz. Ah não. Não quero. Não quero. Quero se tiver para os inscritos. Está bem. Pronto. Não é gamer? Seguramente. És rico Tiago. Quem é que disse isso? Foi o Nuno. Como é que sou o rei? Que puto é? Oh puto. Às vezes tu estás a ver. Tem aquele dinheiro que as pessoas me dão. E tudo. Eu estou no giveaway. E depois como se põe o código. É na play. Baixa a play store e rescatar código. E pões lá o código. E já está. E depois ou enviamos play. E ganhar e enviamos para play. Os códigos. Ele comprou. Ele comprou. Tipo. Dinheiro. Os bugs. Ya. Compro. E depois. Estão a ver manos. Aquelas cartinhas. 15 euros. 20 euros. Compro isso. E depois. Basta meter o seu código. Na play store. Na playstation store. E pronto. Entras no fortnite. Depois tens os bugs ali. Em. Olha. WTF. Oh puto. Que grande cena meu. Eu não apareci. Eu não vi. Não não não. Não é isso. Não é isso. Vai. 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 Vai Live. Eu não aparecia o gato para mim. Foda-se. Era possível ganhar os dois. Olha. Tenta-se. Não começas o draw. Não começas o draw. Tá bom. Vocês. Podem. Ganhar os dois códigos. Vocês ficam aqui na Live. quando eu tiver vinte pessoas eu sorteio o segundo e se eu chegar aos mil, sorteio mais códigos para o futuro, quando vais sortear. Para o futuro o que é? Se chegar aos mil hoje na live, em que caso morrestes? Olha Zés, se eu chegar aos mil hoje, ainda hoje, eu dou-te mais um código. Pronto, ele tem mais um código e ele pode me dar. Tem mais um código que é? Tem muito mais códigos, WTF? Estás a gozar ou o quê? Prontos, tu o compraste para giveaway ao meu grande paneleiro. Claro. Regras para... Olha, em que casa morrestes pá? Ali na... Salti. Mas em que casa, obviamente? Na vermelha, na lagas toda, na troco... Na branca. Cinzenta branca, como ponho o Fortnite em PT. Baja as definições e... Tipo, como é que é? Linguagem ou caralho? Mas idioma. Idioma. E depois põe o PT português brasileiro e já tá. Brasileiro. Não sei porque é que isto desapareceu do nada. Tipo, WTF? Primeiro. Primeiro. Idioma, já. Já, isso mesmo. Bora lá, menos. Este feed tá a ser mankiller PT. Hoje vim pelo Piranha. Posso participar. Mais um sub. E Tiago, mais um sub também. Mankiller. Pode sim, senhora. Oh Piranha, se fores tu nessa conta, meu. A sério. Isso também já é demais, puto. Assim tens duas contas. Mas, come on, não faças isso. Fogo. Tá bem, mankiller. Eu já vou... Já vou pôr aí a descrição para tu veres o que é que tens de fazer. Boas vim pelo Piranha. Posso participar. Um sub. E Tiago, mais um sub também. Não és. É o Piranha, nem fala. Não, sou o Pedro. É o Piranha. Senão o Piranha também é falar. É o Piranha. É o Piranha. É o Piranha. Não, mas... Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Como participo. Ele é meu sub. Simão. Simão. Eu já vou pôr aí as regras. Peraí. Deixa-me ajustar aí já. Eu já estou no giveaway Yaya Tajo 3 alpha Ok, sou irmã do Piranha Ah ok, não vou Boas como eu participo, já te digo Aí, Simão E depois tu só fazer... Dá sum no meu canal Dá sum no meu canal Tu não destes, se não entras no giveaway Eu já vou pôr aí as regras, tenham calma. Puta, eu vou a youtubers grandes e vou spamar. Foda-se, já estás a UAP. O Man Killer disse, quantas pessoas faltam para o giveaway? Oh puta, oito! Faltam duas pessoas para o giveaway, come on! Duas pessoas, bora lá. Bora lá Zeix. Só duas pessoas, olha prontos, saíram. Boas Catarina Frias. Aia puto, top não Tiago, já estão seis de novo puto, faltam quatro pessoas. A sério. Pessoal, assim se vocês estão a sair... Boas, boa Catarina. Os dois faltam. A sério. Baixou logo para os seis. A sério. E por isso não subo puto? Dezoito likes. Dezoito likes. Dezoito? Sim. Assim é mais easy para vocês, meu. Claro. Vocês têm mais cotas no sorteio. Mas diz aí, ele caga. Diz aí, ele pode ser mesmo verdade. Diz aí, ele tem que ser inscrito no canal do ZBP Tiago. Vocês têm de fazer aí as regras que eu vou por aí. Oito pessoas de novo, olha. Bais ver que vai baixar nas seis outra vez. Aposto, mano. Aposto. Segundo. Ganhaste um sub. Terceiro. Voltei. Troca Pitos. Boas aí. Nove pessoas. Mais uma pessoa. Come on. Mano. Só foi meu irmão aí. Ele. Também quer participar. Não vou. Eu sou mesmo a irmã do Trey. Tá bem. Eu já vou. Eu já vou vos por aí. Eu vou por aí as regras. Tá bem. Como é que era a terceira regra que eu já não me lembro puto. Dar sobre no canal. Vou chamar amigos meus. Bora lá. Quando eu chegar. As 10 pessoas. Se não queres por. Não metas. Não mano. Eu ponho. Mas só que. Pronto. Se queres que eu mande a minha conta da PSN na boa. Olha. Oh puto. A Catarina. Tem que ser inscrito meu. Diz aí. Catarina. Dá seu bem no canal do Thiago. Nove pessoas de novo. Mais uma pessoa. Come on. Sou eu. Nove pessoas. Nove pessoas. Três. Estar. Na. Live. Para. Ver. Se. Ganhaste. O que é Diego? É. Eu. 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 Quem pode participar e se as pessoas quiserem participar era a Catarina pode participar, o Simão pode participar, o Piranha pode participar, o Tiago pode participar, o Socapitos pode participar, o Simão, o Treyalfa, o Manuquil, a Pt, o Dadi não pode participar porque ele não deu sub no meu canal. E ele vazou da live de certeza absoluta, pronto temos 10 pessoas a participar, o Piranha pode participar, o Piranha já está cá, 11 pessoas, primeiro código vamos participar, vamos sortear o primeiro código pessoal, se isto, olha baixa outra vez, pronto eu ia dizer se isto baixar não vou sortear o código, mas deixa eu, o Simão já estás no giveaway, Come on pessoal, assim não tem piada, a sério, tipo, vocês entram aí na live, vocês vazão logo, 9 pessoas, bora para onde, para cá? Para onde, já, eu estou do certo, já, tu estás no meu canal, porque tu desces no meu canal, e eu quero ouvir o Gamer, mas olha malta, toda a gente, É importante, que eu depois vou sair lives, e se vocês não tiverem ainda lives, é porque vocês não ativaram o sininho, por isso, depois vocês não podem participar de uma sorteio. Não vou assim, irmão. Ah pt, eu não consigo falar, ah pt, também o meu português está uma merda, ou já está aqui Zé. E aí a pt, dá-me uma arminha, se achou, eu estou fudido, meu, não tenho arma, não tenho nada. Boa já Scream, então mano, boas posso participar, já, podes pôr. PSN doida do céu, na boa. Ora, DJ Scream para participar e tudo. Scream, já sabes mano, já sou sub dos dois. Ele não sabe nada daquilo. De lagaste, eles não opinam nada. Ele já é sub dos dois. Ora Carvanha e Scream, também tem que se escribe. Olha mano, eu estou fudido, Zé. Ajuda. Tenho quatro gajos atrás de mim, puto. Ai ai ai, desculpa. Dez pessoas, bora. Vou participar no primeiro código, siga. Anda 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 puto, anda. Espera, tem calma. Não participo já, não participo já. Já estou inscrito faz tempo. Não vou. Se as dez pessoas baixarem agora, Primeiro código, vou pôr aí em 3, 2, 1, já está. Primeiro código aí. Siga. Primeiro código. Sai, sai puto, sai. Desculpa, desculpa. Eu não tenho nenhuma arma, Zé. Estou fudido. Pega, pega arvalete. Sobe, sobe puto, sobe. Daddy, já estás no sorteio. Dois pessoas, bora lá. Não deixas, não deixas. Tem picos em baixo, por favor. Não deixas. Não vou. Quem é o vencedor? Olha, quem ativar o código primeiro, não é? Quem ativou o código primeiro é ele que conseguiu os V-Bucks. Ainda não se sabe quem é que conseguiu. Oh, Thiago, tu sabes? Não, puto. O próximo que eu vou vai mesmo ser com os nomes. Não vai ser... Tem... Tem de ter 20 pessoas. Vou que não estou na PS4. Ei, oh Simão, que cena. Mano. Onde é que se ativa? Mano, é na... Na Play Store. É na Play Store. É na Play Store. É tudo na Play Store. Agora... Não me dá. Não me dá. Já ganhei. Olha, o FDO... Olha, o FDO... O FDO ganhou. Olha, o FDO ganhou. Olha, o FDO ganhou, Mano. FDO ganhou. Parabéns, Mano. Parabéns. Não me dá. Olha, olha, o... O FDO ganhou. O FDO ganhou. Parabéns para ti, Mano. Espera aí. Já... Vamos ver o que é que eles fizeram. Parabéns para ti, FDO. Estamos junto, Mano. Pegaste a cara? Ah, o quê? Peguei. Não pode, o FDO ganhou. Desculpa aí, Mano. Só amanhã. Pronto. 20 pessoas para o segundo código. Não dá. Olha, deixa aí. Olha, o JOKA, deixa ao JOKA. Oh, JOKA, para participares, Mano. Fogo. Não vale a pena participares. São 12 sitos do quê, Mano? Então... Olha... Oh... Oh, FDO... Como... O que é que ele disse? Oh, quem é? FDO, FDO, FDO. Mano, diz-me aí como tu conseguiste. Diz-me aí só, por favor, como é que... Estou a beber. São 10, sim, senhora. São 10, sim, senhora. São 10... São 10 dígitos. Eu vou mais a pegar isto. Preciso de balas. Tens balas para... Para... Coisa. Tem. Para... Shotgun. Yeah. Eu pus os dois... Os 10... Os 10... Os 10... 10 dígitos. E já tenho 2800 B-Bucks. Oh, my God. Obrigado. De nada, Mano. De nada. 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 Parabéns, Mano. Ah! Lol, grande sorte! O outro... O outro... Olha, tá aqui! Tá aqui, Zé! Que é, caralho? O outro... Que é, caralho? O outro... A CIDADE. Que é, caralho? Já foste! HAHAHAHA! Oh! O que? Oh! O que? Olha ele apareceu manda outro código Não mano só as 20 pessoas mano eu já disse Só as 20 pessoas Prontos hoje Prontos ele ganhou por isso parabéns mano Faz por e-mail vai haver mais códigos Mano vai ter mais outro código E é só as 20 pessoas Por isso bora lá compartilhar Siga Foste tu ou daddy? Como assim? Peraí eu estou confuso O que é que ganhou? Foi o FDO ou foi o daddy? É que Como assim? O que é que ganhou? Foi o daddy ou foi o FDO? Já estou confuso Diz Olha o daddy disse que ganhou E o FDO está tipo Não não Foi o FDO que ganhou Estou confuso agora puto Foi o daddy ou o FDO? Foi eu que ganhei o código Olha o FDO disse foi eu que ganhei caralho O que é que ganhou? Olha Dani então manda print O FDO manda também print Onde é que é isso? Explica Vocês vão à Play Store Vocês vão à Play Store Vão a resgatar código Que está lá em baixo Onde diz Adicionar Banco Coisa O cartão de crédito Ao caralho E lá diz Rescatar código Ou usar código Ou qualquer cena assim E vocês põem lá o código Então como é que Eu tenho 2800 B-Bucks Então foi o daddy que ganhou puto Ou o FDO está aí a mentir Não sei Estou confuso meu É que Não pode ter dois vencedores Tem só um Olha o meu caga Olha o Ford Não sei Alguém Esses dois Qualquer um de vocês ganhou Prontos Ponto final Nove pessoas A sério pessoal Vocês estão a sair Só porque não ganharam Olha o O daddy também tem 2.200 B-Bucks E o FDO também disse que eu tinha Oh puto Olha esquece Estou confuso Estou confuso Estou confuso Estou confuso Estou confuso Mesmo eu também Esquece lá isso Puto Como assim Quem ganhou Vocês Qual What the fuck Eu estou confuso Eu não sei O FDO disse que ganhou O daddy também Por isso olha Não sei Olha ali em cima O FDO disse que eu ganhei Caralho Oh man Esquece Eu não estou confuso Esquece Deixa lá Manos Próximo código As 20 pessoas Faltam 9 pessoas Para o código Por isso Siga a partilhar Siga 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 Sou Sou eu Que ganhei Explica Oh piranha Estás a ver onde Vais a Vais a Play Store Depois vais A resgatar Código que está lá em baixo Já lembro Estou Utilizar código Ou utilizar código Sei lá como é que é Mas já é qualquer uma Dessas cenas E é para Save card E isso Acho que sim Não tenho a certeza Daquilo Olha Sei O que é que eu ganhei Não É aquele escudo Que dá 100% de vida E 100% de escudo Oh tem people Oh é uma hospede A sério A sério Vais fazer o próximo código Por chat Ou email Vai ser mesmo por nome Por isso Chet 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 E aí é claro Puto Tá bem Vou fazer por chat E se vieres mais que 20 pessoas a ver Eu dou-te mais um código 2800 Se nós Olha Então fazemos assim Se eu chegar As 25 pessoas a ver Faço outro código E por email Desta vez Por email Desta vez por email Chato não Então já sabem Se vocês quiserem o código Memo Em Tá calado Puto Tem gente aqui Puta Então bota de ar-muto E faço a minha live Prontos Como assim Oh Nuno Oh Nuno Tá calado Também tu Pá Caralho Foda-se Ele faz Puxete Faz Puxete Meu Mas tu Comandas Hoje Caralho Vou fazer As 25 pessoas E-mail 25 pessoas E faço email Tiago Desta vez 25 pessoas Lolo Tiago Desta vez Puto Olha Manos Eu dou-vos um Se chegar aos 1500 E 10 Inscritos Hoje Então É na live Do gamer Se chegar aos 1500 510 Inscritos Faltam 15 Inscritos E eu dou um Sorteio Aí Pelo Chet Está-se bem Marta 25 pessoas Eu faço a pôr E-mail Estou-me a cagar Agora Agora mano Os 1510 Inscritos No meu canal ZBP Tiago Eu dou um Pois estou a perder Pessoas Um código Sorteio Vocês estão a vazar Como é que Como é que Vocês querem os códigos Assim O people Dás-me um Tiago Se ajudar-te Lol O Piranha Logo a dizer Se dá-te um O Tiago tem Bué Ele tem pai uns Que 3 ou 4 IP Safe Card Tiago Ele sabe mais que eu Por isso Perguntem a ele Mas bora 20 pessoas Faço o próximo Código Por chat E quando eu chegar Às 25 pessoas Faço por e-mail E vocês têm de dizer Esta aí Eu quero participar Para pôr os vossos nomes Aqui Já tenho Vocês que estão aí Já tenho Piranha Já tenho Nuno Já tenho O Chocapique Tenho o Tiago Ou bora Ajudar o Gamer a chegar Às 20 pessoas E ele dá 1 Já Isso mesmo Se eu chegar Às 20 pessoas O sorteio próximo No chat É Para buscar Tiago Sim Olha Mano Escutem um bocado Eu tenho Google Play Spotify iTunes PCN E Bebub Por isso Digam o que é que vocês querem Gamer Tu queres algum Google Play Ou assim Google Play Mais para a frente Se quiseres Eu posso fazer Outro sorteio Mais à noite De Google Play Digam-me aí Se vocês quiserem Porque eu vou fazer Uma live divulgação De canais Talhar vou fazer Giveaway Mais isso E Quanto é que é Os da Coisa Os da Google Play O da PCN Tem 50 euros E o outro O da Google Play Para Telemóvel Estou a ouvir Estou a ouvir Google Play Olha o Tiago quer Para o Google Play Tem 25 euros Tem 50 euros E PSN O que mais Estavas a dizer? Eu estava a dizer PSN PSN Tenho 50 euros 25 30 Está a soro meu Nice Afinal PSN Tem mais um Não me dei os blocos Não me dei os blocos Bora lá PSN Muita gente Quero ir para a PSN Tiago Como se está ativa Então fazemos assim Mais tarde Vou fazer uma live Divulgação de canais E Também vou fazer Um sorteio Tipo A fazer parte disso E se eu chegar Aos mil subs Eu faço um giveaway No meu canal De uma PSN Olha O meu irmão Estava convidado Para o grupo Ai Jesus Meu Se quiseres vai para lá Que eu continuo A minha live Se quiseres vai para lá Bom Está bem Olha Gamer Ah Dizia eles Estão a se inscrever No meu canal E se eles Se eles Se eles Se eles Se tiver 1510 inscritos Eu dou Três códigos Aí Pelo set Assim De PSN E de Bugs Está bem Estão Dizia eles Estão de acordo Manos Estão de acordo Com isso Estão de acordo Eu mando Três códigos De PSN 50 euros E três códigos De Bugs 50 euros Digam aí Estão de acordo Digam hashtag sim Ou hashtag não Ok mas explica Mano Explicar é tipo Vais ao Play Store Não dá para mostrar Não dá para mostrar Depois mostra Vais ao Play Store Estás a ver PlayStation Store E há o Simão Lá em baixo De tudo Diz Matelos de pagamento Depois em cima No matelos de pagamento Diz Utilizar códigos Depois O código é todo grande Porque metes o código E pões aquelas setinhas Do lado E prontos Mano Mas digam-se Estão de acordo Se chegaram 1510 subscritores Eu faço Sorteio De três Três códigos De PSN Três códigos De Big Bugs 50 euros Diz isso a eles Está bem Espero bem Que eu confio em ti Olha só Zinho meu Killer top 1 Onda está o que vou É Tchau puto Pá tchau Diz a eles tudo É isso que eu disse Tá bem Pá Mano Então é assim Se o Tiago chegar Aos 1510 Ele vai sortear Três códigos Um PSN Outro Google Play E outro Vai ser de Como é que é E vai ser outro de PSN Também Vai ser dois de PSN Um de Google Play Aquele vai embora Posso jogar contigo Em Dualman Podes Anda que eu vou vos convidar Quem quiser jogar comigo Já sabe E como sabemos Que é verdade Oh puto Eu tenho os códigos aqui Foi o Tiago Que me deu O meu Foi o Tiago Que me deu Ele vazou Foi ele Que me sortiu Deu-me os códigos Basicamente Squad Squad Então bem Nuno Bora Então Siga Vou convidar O meu amigo Vai ser mesmo Tudo Deixa eu ver Onde é que O Nuno está Para aí Corto O Nuno está aí Já Siga então Se vocês quiserem Eu vou vos convidar Para grupo Se vocês Não É melhor ficar assim Combida para grupo Ai O puto Está bem Vou vos convidar Os três Para aí Tenham calma Vou vos convidar Então Tiago E O Nuno Anda lá Puta Aparece os números Caralho Nuno 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 Estás a onde Nuno Acorda Não consigo Te apanhar Ponte Nuno 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 Pá Por que Nuno Não consigo Encontrar Nuno Puta WTF Nuno Nuno Já Não consigo Bora lá Tens de fazer Giveaway De nome Porque Chega Aqui Um Gajo Que Não Ves Esta Exatamente Catarina Está bem O próximo É por Nomes Por isso Quem quiser Participar É só Dizer Esta Que Quero Participar Eu ponho Vos Aqui No Sorteio De Nomes Pronto Eu vou Dizer A lista Temos 10 Pessoas Tenho O Daddy Tenho Os Boas Chocapitos Tenho O Warrior O Trae Alpha O Nuno Tiago Piranha Gamer Catarina E Simão E Quem quiser Participar É só Dizer Claro Boratão Squad Não Não Consigo Convidar O Nuno Não Sei Por Que Olha O Killer Também Quero Participar O Killer Killer Deixa Me Pôr Aqui Killer Top 1 Killer Top 1 Já Tá Já Estás Aqui 11 Pessoas Tiago Fica Aí A Spam Isso Só Para O Pessoal Saber Quando O Tiago Chegar Aí Aos 1510 Ele Vai Sortear Três Códigos Do PSN 50 Euros E Três Códigos De 50 Euros De Bíblia Jesus Este Gaj É Maluco Zé Mandei De Convite Jesus O Gajo Tá Maluco Ele Quero Chegar Aos 1510 Porra Jesus Porra Bué Dinheiro Essa Merda Puto E Esses Códigos Vão Ser Por Nuno Por Isso Vocês Têm Mais Chances De Ganhar Porque Vocês Têm 11 Pessoas Que Estão A Participar Aí No Giveaway Porra Deixa Me ver Se Consigo Convidar O Nuno De Têm De Os Têm Acho que o Nuno não está onde Como é que é a peça do gajo E vamos para cá Vocês Sim, piranha Fala aquilo Não vou ao killer Eu depois aceito, está bem Bora lá Se eu chegar aos 25 Pessoas a ver Eu vou certear um código De PSN Para vocês comprerem os V-Bucks De 10€ Mas vocês E é por E-mail Desta vez Não é por chat Porque assim Vem assim um gajo Repo é random E coisa logo o código Isso é um bocadinho fudido Para vocês PSN apps Eu uso no PC Ah caralho E agora como é que vamos fazer esta merda Se tu usas PC Game of WTF De 10 paus Ou 25 Sei lá Do que tu tiveres Podemos fazer sorteio Do que tu tiveres Que ele vai me ajudar Na mesma Ai dá Esse já não sabia Se der Ai Era grande a cena Olha Olha o nome O Asnec Não sei o que Já foi Mas ajudar o gajo Já morreu Foda-se Eu já estava aí a ajudar Bora lá 25 pessoas Eu acertei outro código 25 paus O Thiago disse Vem cá Filha da puta Prontos Não morre Anda Nuno Ajuda Olha Já foi Eu queria uma conta Na PS4 Com o Thiago E eu meto Os Vibux Lá ok Tenho calma Porque Uuuu Nuno já foi Bora lá Se o Thiago Chegar aos 1510 Eu sorteio mais Só preciso Do e-mail Mas é Para quem Eu trago É para o Thiago Seguirar Quase nos 300 Comments O meu máximo Foi 2000 e tal Vocês estão aí A dar e-mails Assim do Alcalhas Puta What the fuck Como assim 7 pessoas Ai Jesus Estávamos com 13 Basaram todos Não ganharam Ficaram Aziados Não sei Ele é novo No canal Estávamos com já convidei o Nuno esse ai é o meu e-mail não tenho problema visto que qualquer pessoa pode saber pelo canal do youtube isso é verdade, boas Nuno estou-me a cagar nós matamos-os na boa ia puto temos um matinho connosco ou mais esse Nuno é bueda maluco roubaste-lhe a arma vais o matar agora não eu juro oh filho da puto ta ao pé de ti filho da puto vai levar um uma granada oh já foi o não só tenho o lança granadas oi ta ali gajo na frente ah filha da puto o gajo fugiu ai 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 desculpa 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 não também já fui ai vai nos matar grande fila da puto eita há dois o Nuno eita há dois o Nuno ai por trás eu não sei quantos likes tenho tem a live foda-se mais tarde mais tarde vai ter outro código pois 21 likes 21 likes o killer disse para o aceitares oh tiago mas ele não ta na PC como é que vai te aceitar acho que não da para aceitares oh killer nós estamos na PS4 tu estás no PC é diferente só se nós conectamos uma conta de Epic Games aqui eu acho que já podes podes me adicionar a mim se quiseres oh killer ta ai a minha PSN ai em baixo é a mesma que no Fortnite no PC dá oh killer só que eles tem de conectar uma uma conta de Epic Games para jogar se calhar tenho de aceitar no PC não sei se sabes se calhar tenho de mandei já ta bem oh killer depois já sei de tenho de ir para o PC pode aceitar o que? iam por isso mesmo que eu tenho boa kills na dupla jogo muito a melhor oh já ta fudido meu e agora eu não tenho nenhuma arma ai esquece da isso mano squad é mesmo difícil ai o gajo não me viu que anda para ler oh já foi o gajo eu basei dos gajo foda-se bandage diz-me que aqui tem uma arma para mim foda-se sim cara sim mesmo olha olha ai o gajo tem aquele personagem puto aquele preto matei bora ai preciso claro tem que ir mais gajo tem que ir mais gajo com vocês na voa ao killer eu depois se calhar vou lá abaixo aceitar-te no PC e depois podemos jogar juntos ou não sei se calhar tenho de ir ao site deles ai tem mais cenas aqui ou eu não tenho material que é que tu dropaste? ah pistol precisas de balas precisas de balas ou Nuno? precisas de balas ou Nuno? ai ta ai tiro ao pati puto ai sniper e o caralho vai ser um bocadinho difícil não vou à kill eu depois vou lá abaixo só para te aceitar e há pipocas ai é lá para frente já os vi ai são dois, três ou quatro ou quatro ah querai não é uma de quatro olha os eles aqui eu to mesmo ao pé deles vai ser um bocadinho de fodido agora puto vai ser um bocadinho de fodido agora puto ajuda ajuda já foi os gajos estão a soro nice caralho mata o outro ai o outro ta aqui tem cuidado que o gajo tem scar ai são dois são dois sai daqui sai daqui oh Tiago 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 um tem sniper o outro tem scar nice eu tenho medic hit e tenho bandage é lendário ainda por cima eu só preciso de balas mais nada vou levar se calhar esta sniper esta shot eu preciso disto eu preciso disto eu preciso disto sniper quem quiser eu vou levar só este m4 mais nada quantas vitórias tens ao todo todo de sete seis no duo uma no squad eu não gosto de quem tem um ou onde ou ta ligas puto tem cuidado nice caralho foda-se jogas bué puto tem 4 no squad acho e 5 no solo é bem caralho foda-se 9 win tenho que ver xd depois dá-me 4 tenho 128 toma nós estamos na zona é melhor ficar aqui numa destas casas eu vou para aquela casa ali ao fundo 4 solo 3 squad eu não tenho material se eu tivesse pois pouquinho tem de se ficar aqui é melhor ficar aqui numa destas casas os 3 juntos para não haver bosta eu tenho aqui um buraco ai estamos mesmo na safe eu eu pelo menos estou tão bom já não tem quase nenhumas casas para nós não tem quase nenhumas casas para nós né podiam ver se Jerusalem tudo do é tem Eu não vi nada Ah foda-se que susto meu Ok, vou aí Eu estou a 50 Um dia Bolt Tenho, e tinha mais outra ali ao fundo No loot dos gajos Nos gajos que nós tínhamos matado Tinha lá mais uma Não sei onde é que Onde é que nós matamos carai Ah está ali, olha Vai ir por pelos looks do gajos Se calhar está mais para cá Olha, vê aqui Nada Está aqui, olha Está aqui, está aqui E é sempre bem podre Esqueceu isso Também não Uma merda Nós tomamos na save Por isso temos de ter cuidado Com os gajos que veio Olha o killer Olha o killer Foda-se É sério Foda-se 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 Eu não beijo ninguém. Uma de PSN. Agora é sorteio de números mesmo. Não vai ser puxado, não vai ser por nada. Já foi o outro, foi o outro que ganhou. Sim. Posso que vozes chegares, Tiago? Que agora estou piranha a pedir. Eu se calhar vou, mas é para safe. Eu se calhar vou, mas é para safe. E olha. Ai, oh piranha, desculpa ai meu. Mas o meu irmão nunca me deixa put. A piranha que voei é para ganhar, não é para pedir e ganhar. Se calhar não é muita gente fazer nada além de pedir. Isso também é verdade, oh piranha. Ai, give away. Por isso. Ai, teres uma caguinha do caralho para ganhar essa merda. Eu depois desta, se nós não chegarmos as pessoas que eu pedi. Mais logo faço uma leve porque daqui um bocadinho tem de comer. É o Tiago que me deu por mensager ao Chocapitos. Se não queres que eu mande para o teu e-mail, manda-o por mensager. Oiii. Oiii. Está aqui a drop para a frente e tem gajo. Eu não vou, eu estou mesmo aqui a olhar de sniper. Se tiver alguém a ir para o drop. Olha, está ali gajo, está ali gajo, está ali gajo. Olha, o que? Faz, faz parede, faz parede. Ai, os gajos estão saco, a coisar. Curio, sei que o que eu estou a ver aqui. Ai, quase que eu mandava um down. Ah, filha da puta. Oh, está ali um gajo no telhado, puto. Wtf. Estão dois. Manda aquele gajo de sniper. Anda cá, anda cá, anda cá. Oh, shit. Olha. Ah, está bem, está. Dei-lhe fake. Oh, shit. Onde é que é que está? Ah, está ali à frente, numa base. Está ali. E olha, até a save, vir para nós. Ora o gajo é construir coisas. Ui, tem cuidado. Ai, puto. Temos os gajos na direita, na esquerda. Foda-se. Pois Mr. Pedro Tenho cuidado Não, fogo Ui Outra vez Para, para Ah puta, ai Jesus Ai puta, tens bandage? Toma ai bandage, busca Tiago, ta ai Ai puta, ta ai Construímos parede E vazamos daqui Quando quiserem Podemos vazar Vazamos agora Construa paredes Para não te acertarem Não, sonha do outro A gente está por favor Uh, tem cuidado Já foi um Uh, shit Oh puta, eu estou todo lagado Eu não paro de lagar Tenho gás, tenh gás Puto Masi Costruindo Ah puta Uchi White Já temos Na Outra vez Não tem que me encherar, não tem que me encherar? É o que você quer dizer? Mas não tem que me encherar Eu acho que não tem a mecha Eu acho que não tem a mecha Eu acho que não tem a mecha Aqui está Aqui está Ai 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 balas para mim foda-se Ah foda-se meu Tava-me a dar revive e eu morri Olha um a ruxar um a ruxar Era bem Era bem Eu também tenho de ir comer por isso não posso ir outro Prontos malta Eu mais tarde faço outro Vai até logo então Vai tchau Manos eu vou terminar a live Espero que vocês tenham gostado mais tarde Se eu Tela preta Prontos vocês ouvem mas é o que importa Eu vou aceitar killer Vou comer depois vou aceitar o killer Depois eu faço uma livezinha mais tarde Tá bem Eu vou comer agora por isso Fiquem bem manos E até logo Já sabem manos Se o Tiago chegar aos 1510 Ele vai sortear 3 Vai ser 2 Como é que era Tiago? Diz aí Spama mais uma vez só para o pessoal entender Posso jogar contigo André Gamer Eu vou terminar a live mais logo podes E subscreve-te aí no canal Ativa o sininho E mais tarde vamos continuar o giveaway E é isso pessoal Até logo manos Espero que vocês tenham gostado E se o Tiago spama mais uma vez Já isso mesmo Pronto está aí O que vocês têm de fazer Para me ajudar Killer PC e PS4 Conseguem jogar juntos Já Eu não tenho razão Eu vou-te aceitar killer Depois podes Jogar connosco E já Mano já vou Comer e mais logo Falamos Vai tchauzinho pessoal Até logo E foi